Olá, pessoal, e hoje vamos fazer um Nancy Drew, que, para os homens de masculinidade frágil, se chama um Hardy Boy. Esse drink é fictício e foi inventado no seriado 30 Rock como uma simples piada rápida, que, sinceramente, é uma das séries mais engraçadas que já vi. E sério, recomendo muito, difícil é encontrar um de assistir. Enfim, o drink é uma variação do Dark and Storm, feito com gengibre e rum. O Jack especifica refrigerante de gengibre diet, mas eu vou fazer ele com açúcar normal. Esse drink não tem realmente nenhuma história longa, já que é só uma piada rápida, mas acreditem ou não, ele é delicioso. Vamos começar com um copo de uísque de cristal, porque o Jack é um cara rico de negócios e não vai beber em nada que não seja fino. Agora, vamos colocar duas partes, ou 60 ml de rum branco. Adicionar um quarto de uma parte, ou 7.5 ml de suco de limão, é só espremer uma banda. E completar com refrigerante de gengibre, que é duas partes de xarope de gengibre e seis partes de água com gás. Simples assim. Finalizamos com uma decoração. E aqui está o Nancy Drew. E para os com masculinidade frágil, aqui está o Hardy Boy. E aqui está o Hardy Boy.